Deixa um carro aqui que eu vou Oh galer, tem um caro aqui na a minifão Já tá ok Oh, Oh tu tiver, seu bate-me geen ração Vídeo aqui é o time das pessoas normais Pior que a m Points Um cara er humano em 2 ninjas Oh Cafilado que que secaro no seu peito Ué Sou eu ué NOUOOOOhir Tê pra vergonha Vermelha é meu Esse mapa vai melhorar a masculinidade de cada um aqui Percebamos que o Mike é um cara que gosta de carro de velho E eu batizo e são caras legais Caras de velho? Os caras nem existem Observe o meu aqui Olha os caras vindo lá Mike, desvia, faz zigue-zague Ai caraca Cadê os caras? Opa! Vai galera! Caraca tem um cara aqui eu acho Nossa vou morrer Mano, eu não entendi o que que fazer Tem que rampar e voltar Dá pra matar o... É agora, é agora Ai quase Nossa! Pode ter alguém? Tem mais um cara vivo que é o Blood Eu vou ter que parar lá em cima Nossa, matou o cara Eu vou subir no Blood Vai 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 Não! Filho da barata Por que saiu do carro? Eu queria sair em cima dele Só que o cara demorou a sair A última equipe sobrevivente Os entornos versus RPGs RPG que ele... Skyrim The Witcher Esse jogo assim? É Mike, isso mesmo Você é muito esperto hein É só um esperto Pera, você vai ver que é esperto Dessa... C4 cai na sua casa Cara né VAMOS CERR! VAMOS CERR! VAMOS CERR! VUUUM! Que que é isso velho? O cara já pediu todos os carros pra entrar Ok E esse pício ai ó Nossa Eu tiro os carros todos Espoisados os carros aqui O Batista vai ficar achando Galera quem precisar de um carro agora Se ferrou Relaxa galera Nossa, depois de jogar o negócio do Mike Ele fez pra valer mesmo UUUUUUUUUUUUUUUUUU O Pais ta chegando Ai caraca ferrou ferrou, 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 Ferrou IARNAL DO CÉU Que que é isso fi Easy né boy Easy né Esse cara não consegue xertar uma né Ah não é que eu queria escutar Não, eu fui sair do carro cara Cuidado com o Ferrari Opa, adviei hein Oh pai Agora essa musicona ta boa hein o o blood olha o blood ele tem um poder de entrada na gravação nossa o blood o cafeinado o pac-tw contra o jim collar o zrodrigamer feb battest e o jb e mesma coisa o que que o cutinho diria por estar no peito cafeinado ali JANU tu gostou do peito cafeinado não esse peito raspado ai galera o pai vai ensinar agora na minha amiga esse cara rosa aqui chamou eu não não o lamba esse daqui é meu sai o rosa é meu tem que atropelar a gente pelos loopings e a gente tem que matar vocês estourando tanques de gasolina que tem aqui ah minha amiga eita pega já comecei capotando aqui hein cafeinado aqui do lado ai vou ajudar vocês do nois que peca ele brigado ele brigado ele me espera que num bom 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 filminha vamo filminha vamo chairinada vamo grudar обычно na outro gruda um carro no outro gruda mesmo pra grudar ai v任ôo vem cá tá vai galera vai 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 é agora ah ah ai no vai caber nois ali não se ele pegou eu vou pro outro mic ir pro outro vou pro outro vou pros tá aqui vou proseria do mic xixi piravias nossah que funciona eu explodir Damk explodir explodir Passei direto Eu matei, matei o JV Valeu aí, de novo, de novo De novo, de novo Nossa Nossa Nossa, não vi nada aqui Ó galera, vou mais devagar, só pra ficar lá em cima Mike, você quer filmar Vamos fazer o seguinte Mike, deixei o cafeinado aí na frente No mesmo looping, daí você vai filmando a gente atrás Então vai, então vai Tá bom, já o cafeinado já foi Vou filmar aqui, vai lá Tô indo atrás Tô indo atrás Fui pra fora Fui pra fora também Peraí galera, tem um plano Vamo devagarzinho pra ficar O corpo do JV aqui vai Quero o corpo do JV Eu tô na pista Eu tô vendo o corpo do JV Você não fez isso, cafeinado Ah Eu não acredito nisso Ah Eu parei aqui em cima Ai eu fui trocar lá Nossa, eu quase parou aqui em cima Nossa, eu parasse em cima, ela já era hein Matisse Vamo lá É uma periférica 3D do... Dashman Kutcher Parei aqui em cima Calma mano Batiste o carro ao teu lado esquerdo Nossa, calma Não, mete a terra, mete a terra Agora é o Snipers versus o Loopers O Loopers O Loopers, sabe o Loopers aqui do filme? Não Pô, é bom o time Loopers hein, o Bruce Willis hein Muito bom Vamo matar os caras aqui já, antes de pegar o carro velho Não, não, ai tem isso Que? Mataram o outro e morreu Que? O cara já matou o Batista Qua tarde, treinei ele bem né Caramba galera O cara veio brabo ali Vai bater, sai daqui galera Não bateu não, passou reto Pai, toca ali, toca ali, caiu Vamo galera Nossa, passou na... O que aconteceu? Eu caí Como é que você caiu? Não sei meu personagem, não sei lá Eu tava correndo pra pegar o Molotov Mas sabe quando é que ela trava de 3 segundos? Sei, travou? Daí travou, daí eu continuei andando Matei um Matei um e na bala hein, matei um na bala hein Nossa Caraca, que doido Já caiu Boa Jotisco O Jotinha só tem você hein Não tem mais outro cara, tem mais outro cara Rodrigo fi Ah é verdade, tem o Rodrigo Matei um e na bala É, só tem um cara Cara é boa na bala fi Cara é boa na bala Que mentira brutal hein Será verde hein Nossa O Mike ta vivo O Mike ta vivo O Mike tomou uma cabeçada do carro O Mike tomou uma cabeçada do carro Agora cê pega Agora cê pega esse Rodrigo Gamer Matei Noooooooossa Pô, eu fiquei olhando aqui né Claramente hein, não tem como falar negar não Esse aí foi bonito hein Foi bonito também hein Essa foi na bala do gato hein É agora, agora os carrão hein Eu não entendo também Eu vou pegar o rosão aqui pra você embrulizar a classe né Tô usando Vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Felipe 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 O que matou foi o Batista Felipe Bata, prepara pra desviar agora Bata É agora Pegura Pegura Ai caraca caí Nossa Eu caí do outro lado Ó o cara ficou aqui, o cara ficou, o cara ficou Pega o Peg Pega o Peg Pega o Peg Nossa ele é uma granadinha hein Prepara pra desviar Desviar agora Ai caraca ferrou ferrou Pera aí, pera aí, pera aí galera Vamo negociar Vamo negociar Vamo negociar Vamo negociar Pega, eu vi o céu e lá é lindo Ai ai Perma Bora, bora Osangas não conseguiam matar eu ainda e que vai Ser ruim é ele Ai furou meu pneu Mas tem um carro de ouro aqui espero que né Eu vou atrás, eu vou ali vão buscar o que é meu Opa, Bougon aqui galera peguei um cara, eu não matei morreu um, morreu um que raiva cara opa quase galera morri, morri bota a cara, vai isso ai, boa não, pra direita ah não, ele foi muito rápido ah furou meu pneu de novo velho, ah, plome de deus deixa um carro aqui que eu vou tem um cara aqui na minha minha mão eu não vi que ele vai contra o meu primo outro caiu ali que sabe porque eles estão no pneu? porque você passe do fogo no motor, o que? fogo e está na pneu sim uai não foi um ender que cagada em outro cara, que falta aqui hein? O Matiz JV Que cagada aquele cara Os caras raspo ele Na pontinha Na fi agora já era Noooossssss Caraca hein mais Na capa da gaita hein Na venda Nossa Nossa que cagada Cai na roupa aí Que cagada Ah não o cara não faz nada Cagada Agora é agora é agora Noooossssss Que mentira esse tiro hein Esse tiro é a famosa A famosa mentira A famosa vai na fé A famosa mentira hein